E seguimos agora com a macro região integrada em tempo real, vamos para Araraquara, onde está ao vivo o Murilo Molinari. Muita correria aí também, Murilo. Boa tarde para você. Boa tarde, Pusse. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Clube. Muita correria, não é diferente do que o Samuel Santos acabou de mostrar aí em Ribeirão Preto. Nós estamos em uma rede de supermercado aqui na região central da cidade de Araraquara. E dê só uma olhada aqui nas imagens do repórter cinematográfico Rodrigo Michelucci, a quantidade de pessoas que estão só na fila do caixa já para poder pagar as suas compras, ir para as suas residências, suas casas, chácaras, onde vai comemorar esse Natal. Olha só a quantidade de pessoas, pessoas é claro que deixou aquela compra de última hora ou que esqueceu de alguma coisa e deu uma corridinha aqui no supermercado para comprar, aproveitando que ainda está aberto o horário de funcionamento hoje até as 6 horas da tarde. Então isso movimenta um pouco mais os supermercados. Eu vou conversar aqui com o Jean, que é gerente desta unidade. Jean, o mercado, como você me disse, desde as 7 horas da manhã, o horário que passou o funcionamento aqui, abriu as portas, está essa movimentação toda. Boa tarde. Boa tarde, isso mesmo. Desde o início do dia, que abriu as 7 horas da manhã, a gente está com esse fluxo de clientes. E a tendência é permanecer até as 18 horas mesmo. Como você disse, a loja fica aberta até as 6 horas da tarde, mas é bom o cliente ir um pouco mais cedo para não ficar aquele corre-corre justo perto do fechamento. É isso mesmo. A gente auxilia os clientes que vêm antes do fechamento, que a tendência no fechamento é ter mais gente ainda. Então se você quer vir, venha mais cedo, tem toda a equipe preparada para poder fazer o atendimento, com todos os caixos abertos, o pessoal está aqui para atender até as 18 horas. E o que o cliente está mais comprando para a ceia de Natal? Isso, aqueles itens tradicionais, que é a nozes, a avelã, a castanha do Pará, a ameixa, o pêssego, aí tem o tender, o chester, os espumantes, as bebidas alcoólicas. Então esses são os itens tradicionais que o cliente mais busca nesse dia. E é por causa da movimentação também, esses produtos podem acabar rapidamente, mas também o mercado está com uma logística rápida na reposição de todos esses produtos também. É isso mesmo, nossa logística é bem preparada, então não se preocupe, o cliente que vem agora ou vem mais tarde vai ter produto até o final do dia. Algum horário de funcionamento especial para os próximos dias também, ou encerra as atividades hoje? É, encerramos atividade às 18 horas, amanhã, dia 25, está fechado, e no domingo retornaremos horário normal. Ok, Jean, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. É isso então, Pússia, a movimentação aqui em Araraquara também é grande nessa véspera de Natal, e eu volto com você aí no estúdio. Ok, Murilo Mulinari ao vivo de Araraquara, já já chamamos o Murilo no nosso link ao vivo. Obrigado, Murilo.